E aí pessoal, beleza? Mano, o American Farm soltou novas imagens mostrando o sistema da loja que eu achei bem interessante. Então, jogadores podem selecionar várias opções na hora de comprar equipamento e tipo de pneu do trator. Então, a gente vai mudar os equipamentos na hora da compra e os pneus dos tratores também, tá? É bem interessante essa mecânica. Gostei do sistema da loja, é bem massa. Fora isso, também a cor da pintura do equipamento até o protetor de grade das picapes, né? Que você pode ali modificar, bem massa. Então, resumindo, na hora que você comprar um trator ou equipamento que você vai usar pra trabalhar, você pode modificar ele ali, tá? É bem massa, é igual assim, modificação do Farm 23, vamos dizer assim, tá ligado? Claro que não é uma modificação assim, nossa, que modificação da hora. Não, mas é uma modificação bem legal que eles estão mostrando aqui pra nós, tá? Então, a gente vai ter um sistema que só tem no Farm 22 de PC e console. Que é, na hora de você comprar um trator ou um equipamento, você pode comprar, né? Ele vai ser seu ou você pode alugar. Então, uma decisão que você vai tomar, ou você compra, ou você aluga. E o aluguel aqui não tá nada barato, o aluguel tá 34 mil. Eu acho que é isso aí, 34 mil e 920 ali. Mano, tá caro demais. Mas eles falaram que isso vai mudar, tá? Então, acho que na versão final do lançamento isso vai baixar, porque tá absurdo esse aluguel, mano. Aluguel caro danado. Tá passando pra vocês aí as outras coisas, tá? E os preços tá bem caro, mano. Ó, setado ali o aluguel também. 20 mil aluguel por dia, eu acho, né? Aplicar pra aí você pode modificar várias coisas nela. E aqui é o sistema da loja. Na hora que você vai entrar, vai aparecer isso aqui pra poder selecionar o que você quer na loja, tá? E é isso aí do America Farm. Eu gostei do sistema de modificação, é bem interessante, tá? Eu espero que o Farm 23 tenha um sistema de modificação também. Seria muito massa. Mas vamos ver aí. Mas o America Farm eu gostei. Por enquanto, é isso aqui, tá pessoal? Se sair mais coisas, eu trago pra vocês. Coisas importantes.